Não era meia-noite, era quase meio-dia Cemitério tava cheio e de longe ela surgia O padre rezava e o defunto remexia Santo Antônio que me livre da sua feitiçaria O padre rezava e o defunto remexia Santo Antônio que me livre da sua feitiçaria Não era meia-noite, era quase meio-dia Cemitério tava cheio e de longe ela surgia O padre rezava e o defunto remexia Santo Antônio que me livre da sua feitiçaria Era vela acesa, cabrito mais cruzilhada As almas gemiam e ela tava cagarrada Mandaram pra minha cor e já me visitar E eu chamei com amor pra ela vir me ajudar Quem com ferro fere, com ferro será ferido A maior das traição é quando vende um amigo Quem com ferro fere, com ferro será ferido A maior das traição é quando vende um amigo